E é isso que é fundamental para nós, é mobilizar a sociedade brasileira em uma direção comum, uma direção que permita tirar esse governo que está aí e colocar um governo que valorizar pelo voto popular. E definitivamente, uma lição que fica, se nós avançarmos e conquistarmos essa eleição, conquistarmos uma vitória política como nós conquistamos lá em 1984. Dez anos depois, o que nós estamos vendo é que infelizmente, em grande parte do planeta, os trabalhadores e a juventude têm pagado a conta da crise do capitalismo. Esse diagnóstico é importante para o nosso debate. Muitos aqui acompanharam no começo do ano o levantamento que foi divulgado, em que os oito homens brancos mais ricos do planeta concentram uma riqueza correspondente à metade mais pobre do restante da população mundial. Nós temos que impedir que a reforma da Previdência, sobretudo, possa ter chances de passar. Cada um e cada um de vocês seguem o compromisso de fazer o Certa Lourenço e cada deputado que votou favorável à reforma trabalhista. É nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, é nas ruas. Porque isso nós temos que garantir. A reforma da Previdência é o maior cinto da derrota desse grupo que está aí.